Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. E agora a questão número 12 da prova do Colégio Naval 2014. A questão diz assim, em qual opção ocorre um desvio da norma padrão da língua na colocação do pronome destacado? Novamente, a questão vai pedir o desvio da norma padrão. Já expliquei para vocês que o padrão está na gramática e onde que há esse desvio. E o julgamento é colocação pronominal. A resposta da questão é letra C e nós vamos lá para o nosso quadrinho para analisar como é que funciona isso. Qual é o assunto da questão? Colocação pronominal. Na letra A, ele diz, quando me vejo. Sempre que falar de colocação pronominal, você precisa identificar o pronome oblíquo átomo e a qual verbo ele se refere. Ele está ligado a que verbo? Aqui ele está ligado ao verbo ver, quando me vejo. Esta é uma colocação que nós chamamos de proclítica. Lembrando, próclise é a colocação do pronome pessoal átono antes do verbo. Ênclise é a colocação do pronome pessoal átono depois do verbo. E mesóclise é a colocação no meio do verbo. O verbo se abre ali no radical e entra então o pronome. Bom, já fizemos essa lembrança, então vamos aqui. A próclise aqui está correta porque o quando é um advérbio que vai trazer o pronome para a frente do verbo. Algumas gramáticas costumam chamar essas palavras de palavras atrativas. Então, esse quando vai sugerir que o pronome saia de depois do verbo e venha para antes dele. Próclise correta. Nós nos tornamos da mesma forma. A próclise está correta porque pronomes retos também sugerem que o pronome venha para a frente do verbo. Na letra C ele diz, de repente me dei conta. Observe que aqui é uma outra oração e de repente me dei conta. E como começamos uma nova oração, não podemos colocar o pronome na frente do verbo. Por quê? Porque a próclise é proibida em início de orações. Então, não se inicia oração com o pronome oblíquo átono. Como é que deveria ser? Dei-me conta. Então, letra C está errada. Temas que em nada se relacionavam. Próclise correta porque o nada é um pronome indefinido e os pronomes indefinidos também levam o pronome para a frente do verbo. E na letra E, analisamos o contexto e organizá-lo. Ênclise correta porque nós estamos numa nova oração, conforme eu falei aqui, é uma nova oração. E não podemos começar uma oração com o pronome oblíquo átono. Então, a ênclise está correta. Resposta, letra C. Professora, essa é uma questão fácil? É, se você tiver as regras de colocação pronominal decoradinhas. Aí você vai olhar, vai identificar com facilidade as palavras atrativas, os casos de próclise, ênclise e mesóclise. É apenas um caso de julgamento. Então, agora nós vamos para a questão número 13. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, a gente não seca os dois comandos.